Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Hermos, estou funcionando TG France Service Trabalhamos com Peugeot, Strain DS e Renault E olha só, vamos para mais um vídeo, né? Bem-vindo ao nosso canal Ó, 308 Esse carro aqui tem dois problemas Suspensão e tem um defeito no câmbio, tá? E olha só, o defeito no câmbio É um defeito eletrônico Então Quando é defeito eletrônico É uma situação Quando é defeito hidráulico É outra situação Existem vários problemas que podem causar Para uma transmissão começar a gerar Algum tipo de problema Algum tipo de erro São várias situações No painel só aparece Defeito de caixa de câmbio O cliente também não sabe o que é Ou o que pode ser Trouxe para nós, para a gente fazer uma avaliação E aí sim a gente faz um diagnóstico Para ver o que está acontecendo com esse carro Então bora lá, bora iniciar o vídeo E a gente explica melhor para vocês depois a vinheta Bora! Bom galera, vamos lá Esse aqui é o Carinha Peugeot 308 Esse carro, como eu falei Tem dois defeitos Ele tem um barulho na suspensão Principalmente desse lado A gente vai trabalhar na suspensão também, tá? Aqui tem o problema nos kits do amortecedor E esse carro também tem um problema Na transmissão Só que assim, não é um problema na transmissão Dentro da transmissão Né? Que vai precisar remover a transmissão Não É um problema eletrônico Que tem duas peças que estão gerando esses erros E aí a transmissão começa a trabalhar errado Dá mensagem lá dentro do painel Defeito de caixa de câmbio Vou mostrar para vocês aqui, ó Vamos entrar aqui no carro Aí dá para a gente poder ver aqui, ó Vamos lá Vou ligar o carro aqui, ó O carro está no neutro, ó Eu vou deixar ele no parque aqui Para vocês verem, ó Já dá para ver ali, ó Já está fazendo a leitura errada, ó Ficou um traço Eu estou no P Deveria mostrar o P ali, ó Não mostra Vou dar partida nele O carro ligou Olha aqui, ó Vamos ver se vai aparecer aqui Apareceu rápido, né? Vamos lá Eu vou tentar trocar de marcha aqui Para mostrar para vocês, ó E esse carro também não marca a temperatura ali, ó Deixa eu fechar a porta aqui Pronto Vou mostrar para vocês, ó Aqui também tem um Uma advertência também, ó Engatei a ré Não está mostrando a ré Engatei o neutro Não está mostrando o neutro Engatei o D Não está mostrando o D Então, aqui é a seguinte Consequência disso O veículo O veículo Ele vai Ele vai começar A engatar as marchas erradas, tá? Ele vai começar A trabalhar errado A transmissão Não vai entender Quando engatar a primeira Quando engatar a segunda Terceira e quarta Ele vai ficar perdido O sistema Por causa dos erros que tem, tá? Então, com isso O veículo perdendo Todo Todos os parâmetros Não só desse aqui Tem um outro Que eu quero mostrar para vocês Ele O que vai acontecer? Ele não vai conseguir Passar para o sistema corretamente E aí o carro vai se perder Nas marchas Agora eu vou colocar o scanner Aqui para mostrar para vocês O outro defeito que tem Esse é um Tem outro defeito aqui Deixa eu pegar o scanner para vocês Bom, galera Aqui o scanner já ligado Para mostrar para vocês Aqui a gente vai poder acompanhar Outra falha Vejam só Aqui mostra para a gente A pressão guia E a pressão de óleo Vejam que a pressão Nem se mexe Nem tem alteração Tá? Ó Temperatura do óleo Né? Posição do pedal Da aceleradora Ó Acelerei um pouquinho lá E ó A pressão Do óleo Está zero Tá? Então aqui Existem dois problemas Um problema que é A marcação de marcha Que não tem E a marcação de pressão De óleo Tá? Isso aqui já é Uma situação bem ruim Porque Se não tem marcação De pressão de óleo Isso significa que o câmbio Também não vai poder Engatar qualquer marcha Então vai ficar Muito desregulada A Na hora de passar A marcha Na hora do câmbio Passar a marcha Tá? Como é o automático O cliente fala Quando é manual Ele consegue passar E o carro fica certinho Quando é no modo automático Primeiro porque Não está marcando marcha Segundo porque Não tem pressão Tá? Então a pressão A pressão que está aqui Deveria estar Mais ou menos O mesmo valor Tá? Tendo um pouquinho De diferença Mas tendo O mesmo valor Aqui de referência Tá? Isso aqui nós estamos No P Ó Na ré Ó Ele muda Conforme eu vou mudando De marcha Ele vai mudando Ó 1.0 Só que como o câmbio Não sabe qual é a pressão Ele joga a pressão Lá nas alturas Mostrando pra vocês Bom galera É o seguinte A suspensão Olha só Que a gente encontrou Os dois Kit do amortecedor O coxim do amortecedor Aqui ó Esse aqui já era Esse aqui também ó E o carro Estava fazendo muito barulho Então acontece muito De estourar Só que é o seguinte Se vocês olharem Aqui está novinho É E esses kits aqui Não são originais A gente já Fez o pedido Dos originais Pra trocar E aí Vai ter que trocar Os amortecedores Tá? Só que os amortecedores São novos também Então A gente conversou Com o cliente Ele pediu garantia Da onde ele tinha comprado Trouxe pra nós Aí agora a gente vai colocar Os dois kits original Pra zerar esse problema aí Beleza? É isso Vamos substituir pro completo Ó O kit que vem Completo Ele vem assim Tá? Com um rolamento novo Pra ficar Bem Certinho Esse aqui É o velho A gente vai Trocar ó Aqui já era Beleza? Mas a limpeza completa aí A mola e tudo mais Pra poder fazer a instalação Bom galera Já montado aqui ó As duas toas do amortecedor Né? Ó Montamos os dois kits aqui Tudo certinho Tudo bacaninha Limpamos a mola Sempre fica uma sujeirinha Que não sai A gente colocou As capas de proteção Nas molas também Porque não tinha E provavelmente O outro mecânico Que mexeu também Não colocou Tá? Então a gente aproveitou E colocou Esse amortecedor Que o cliente trouxe Lembrando que ele fez Um serviço em outro lugar Aí estourou o kit O amortecedor ficou com folga Né? E aí Ele veio aqui Pra gente poder Verificar o que tava acontecendo Verificamos que o amortecedor Estava com folga Amortecedor novo Praticamente não tem Nem um ano Tá? Que é uma marca boa Mas Infelizmente Acontece Né? É Colocamos os kits original A gente trouxe Os amortecedores Fizemos toda a instalação E agora É voltar pro carro Pro carro ficar 100% Bora lá Fala turma Seguinte Agora vamos remover aqui Ó O lugarzinho aqui É um pouquinho apertado Né? Vamos remover agora A chave seletora Que já começamos E O sensor de pressão Do câmbio Né? Fica na parte de baixo Vamos remover lá O cárter Né? O protetor de cárter Pra remover Né? As duas peças Já chegaram também Né? O sensor de pressão Tá aqui E o outro A chave seletora Também Tá aqui Ambas peças Originais É isso Depois a gente mostra pra vocês As peças velhas A peça nova e velha Já instalamos os Os dois Amortecedor e kit E eu lembro Tem que tirar a churrasqueira Tá? É bem chatinho de fazer isso Tem que ter muito cuidado Mas é isso Já estamos aqui Seguindo com o serviço Bom galera Seguindo aqui a manutenção Tiramos a chave CMF Né? A chave seletora Ó A nova já está aqui Já pronta pra ser instalada Uma peça original Tá? Aqui a peça original Também que estava no carro Mas Já passou o tempo dela Né? Agora a gente vai fazer a instalação Ela temos que tirar A outra peça Que é O sensor de pressão do óleo Que tá com problema também Né? E aí a gente vai Fazer a A instalação das duas peças E finalizar A gente já instalou os dois Amortecedores Né? Já está instalado Agora vamos Levar esse carro Pra fazer alinhamento ainda Pra poder finalizar ele também Então é isso Agora chegou a hora De trocar Esse carinha aqui Ó Mais uma peça original Que nós vamos instalar Mesmo Sistema Desmontar ali A chave CMF Já está no lugar A gente vai desmontar Aqui embaixo Tá? Com um serviço simples A gente troca por baixo Também Rapidinho a gente troca Deixa eu mostrar aqui Pra vocês por baixo Que peça aqui É que fica mais fácil Né? Olha ela aqui Ó É essa aqui Que tem esse chicote A gente vai remover Ela aí também E aí fazer a substituição Depois só conferir Depois só conferir O sistema lá Bom galera Já dentro do carro aqui A gente já consegue Finalizar Né? O que acontece? As falhas estão registradas Agora nós vamos apagar as falhas Ele vai fazer um resumo Apagou as falhas Agora a gente Confere Ó Falhas estão apagadas A gente volta E vamos em dados Eu preciso saber a pressão Eu preciso saber a pressão Que eu olho agora Né? Ó Pressão zero Beleza? Pressão guia Com o carro Tá desligado Ele vai tá zero Tá? Agora vamos ligar o carro Em marcha lenta Em neutro Olha a pressão lá Ó Como eu falei A pressão tem que ser relativa Bem próximo A pressão Que tá lá Tá? Aí a gente coloca no neutro aqui Ó Ó Aí as pressões mudam Lembrando que aqui tava zero Tá? Ó Quando eu tô com a porta aberta Aí ele tá informando Que a porta tá aberta Ó Neutro de novo A pressão É um pouquinho Agora eu vou colocar no parque Né? Que é o P As pressões lá Aí a pressão agora Vai se ajustando Vai voltando no normal E o carro também Vai voltando Ó Colocamos no P Lembrando Tava em zero E Não aparecer as marchas ali Ó Ó Deixa eu ver se eu consigo Ó lá Eu vou colocar no Na ré Deixa eu fechar a porta aqui Que ele Toda hora avisa que tá fechando a porta Aí A ré agora tá aparecendo Ó lá Neutro D E vai Conforme eu mudo aqui Ó Neutro Aí ele vai lá Ré P Agora Ó Viu? Então conforme eu mudo aqui Ele já aparece lá Beleza As pressões voltaram ao normal também Agora sim tá 100% Agora tá voltando Ao normal O carro aqui Vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui A gente ainda vai Dar o talentinho no motor Pra limpar o motor E agora o carro Já pode voltar as pistas A gente vai dar uma volta com ele ainda Pra saber como que ele Ficou Aqui ele já tá todo montadinho A outra detalhe A outra detalhe que eu tenho que passar pra vocês Quando monta a chave seletora A chave semelho A gente tem que colocar no neutro E fazer o ajuste Não aparece a chave seletora Não aparece o defeito de câmbio Aqui a pressão já voltou E ali aparece as marchas Então o Peugeot tá de volta à vida aí E agora tá faltando aqui A gente só finalizar Outro detalhe que não tava marcando Era a pressão de óleo Tá O câmbio precisa O sistema precisa saber Qual é a pressão que existe dentro do óleo Tem uma diferença Por causa do desgaste do câmbio Mas O câmbio agora já voltou a funcionar O que ele deveria funcionar Agora vamos andar com o carro E é isso Galera Gostou do vídeo? Um reparo Mais um diagnóstico que a gente fez Mostrando um pouquinho pra vocês Vamos só arrumar a hora ali E é isso Deixe seu comentário O que você achou do vídeo aí E Não esquece de seguir a gente lá No Instagram RoupaTG Fanservice Lá a gente mostra o dia a dia Mostra a nossa oficina lá Serviços diários E esse aqui é mais um Que estava lá fazendo o serviço E a gente mostrou também Um pouquinho dele Lá Além de aprender Um pouco mais sobre o Peugeot Story Pra você entender Como é que funciona o sistema E tudo mais Beleza galera? É isso Um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu